Olá, meu nome do prefeito Fábio Ferdinand, meu saludo, todos os presentes. Inicialmente eu gostaria de parabenizar a iniciativa da Confeitor por trazer para Caixinhas esse cartão Comitário, que vem com uma antecipação salada, ou seja, um crédito em torno de 30% para os seus funcionários públicos, É importante porque funciona com uma antecipação salada e fica disponível para que os funcionários possam usar a seu benefício. Gostaria de ressaltar que todos façam o uso de responsabilidade, e eu sei que vocês farão, que separem para comprar produtos prioritários, como remédio, limitação, gastar com salão. É a primeira função de um cartão de crédito, é salvar uma situação inesperada. Eu sei que não é a minha função aqui de aprender para não comprar confeção, porque é o que eu venho. Mas eu sei que as minhas palavras têm que ser responsáveis. Mas quero dizer para vocês que nós iremos nos escrever e iremos aceitar. Assim que tivermos oportunidade, nós iremos aceitar a ideia do funcionário público da Prefeitura de Caixinhas. E acredito que todo o comércio de Caixinhas irá realmente se inscrever e associar-se para prestar esse serviço aos funcionários públicos da Prefeitura, que são um grande número de consumidores aqui na nossa cidade. Desde já já agradeço a que eu disse que vocês envolvam aqui, porque aí fomenta o desenvolvimento, a arrecadação de impostos, geração de emprego. E é disso que nós precisamos. O desenvolvimento de uma cidade ocorre na parceria da instituição pública com a privada. E é o que está ocorrendo aqui, o prefeito. Nesse momento do lançamento do cartão. A Prefeitura está disponibilizando uma antecipação de salário que vai virar em torno de 9 milhões de reais. Considerando que o pagamento principal, então todas as entidades chegam a 30 milhões, 30% vai dar em torno de 9 milhões. Ou seja, é um crédito que irá estar disponível para o consumidor de caixinhas dentro da própria cidade de 9 milhões de cidades. Isso geralmente vai fomentar emprego, vai fomentar renda e vai fomentar mais a arrecadação de impostos. Chegou na hora certa, porque nós já estamos próximos do Natal e geralmente é um período onde está concentrado o maior consumo do Brasil. Então, eu desejo um bom uso do cartão a todos, que vocês sejam categóricos, com responsabilidade e tenham os benefícios. Eu felicito por um crédito genial que é sempre renovado a cada mês. Parabéns para todos, parabéns para a minha equipe. Muito obrigado, seu senso .